Eu agradeço a Deus, nunca estudei música, eu sou músico autodidato, então eu agradeço muito a Deus por esse dom, por essa oportunidade que ele me deu, não só a mim como a minha família também, nós somos músicos, é grande parte da família. Inclusive a sua mãe que canta muito bem. Minha mãe canta maravilhosamente bem, a Abadia que tem uma voz linda, a gente sempre brinca lá em casa que quem canta mesmo é ela, a gente só engana. Mas ela é que realmente tem o ogó de ouro. Eu, por exemplo, nunca quis ser cantor ali, nunca. E continuo não querendo. Você pega a gente em cada uma. É sério, meu sonho era tocar, só tocar, ficar ali atrás, tocando. Não fazer mais nada. Deixa o cantor se virar lá na frente, então aquela responsabilidade, eu não queria isso, tanto é que no início do SPC eu não cantava, eu só tocava Cavaquim, tinha lá os cantores, era o Zezé que cantava, era o Leide Mário, eu não gostaria, eu não queria cantar. E aí foi indo, foi indo, não, insistiram, eu cantava uma, duas, até que passei a cantar um pouco mais, o grupo foi mudando e tal, e eu fui sendo obrigado a cantar. Então, eu sempre brinco que eu ainda não consegui cantar. Sem de ar, não conseguiu. Então, assim, mas sigo esse sonho de me tornar um músico, também, porque eu sou muito curioso, então eu fico tocando um monte de instrumentos, mas se juntar tudo não dá um. Então eu quero, pelo menos, eu quero realizar esse sonho de estudar piano, até tenho instrumento em casa, toco algumas coisinhas. Bateria você toca também, né? Mas quero estudar, arranho vários instrumentos, eu sou muito curioso. Agora, o auge agora lá em casa é a gaita. A Sara está adorando. Ah, é? Nossa, ela quer me matar, me jogar lá do prédio. Imagine você tocando gaita. Ela não aguenta mais aquela gaita. Uip, uip, pipim, o dia todo, né? Você tem que fazer alguma música com a tocando gaita. Com certeza, estou preparando algo especial para vocês. É, ótimo. Com certeza. Canta alguma coisa para a gente, Alexandre. Como é que uma coisa assim me machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que bate o meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil fantasias. Com um simples toque de olhar. Me sinto tão carente em consequência dessa dor. Que não tem dia e nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo no copo de cerveja. Que nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão. E aí E aí E aí Música Então, fazendo 30 anos de carreira, como é que está a sua cabeça? Você tem algum plano novo? Você pensa em fazer alguma coisa diferente depois de 30 anos de carreira? Lilia, eu quero gravar, eu quero gravar muito. Eu quero gravar projetos. Eu tenho em mente pelo menos uns 4, 5 projetos. Fora os meus projetos, né? Que o público está acostumado a me ouvir cantar, que é o samba e pagode, que é o trabalho internacional, as músicas românticas. Mas eu também tenho vários outros projetos com outros estilos. Eu gostaria muito de fazer uma homenagem ao grande Emílio Santiago, que é para mim o meu ídolo maior, o maior cantor desse universo. Então, estamos preparando isso também. Estamos preparando muitas coisas. E eu quero oferecer para o meu público. Entendi. Para um público que gosta da verdadeira música brasileira.